A caixa acoplada da sua bacia sanitária está com algum problema que você não sabe como resolver? Eu sou a Paloma Cipriano e vou te dar algumas dicas para descobrir o que está acontecendo. Bora lá? O botão de acionamento da descarga é um dos principais mecanismos que costumam apresentar problemas. Se você pressiona e ele não sobe mais, é importante desmontá-lo para analisar a causa. Retire a tampa da caixa acoplada e remova o botão. Se ele estiver com acúmulo de sujeira ou oxidado, utilize uma esponjinha para remover toda a sujeira. Se a questão for a mola, você vai precisar retirá-la, dar uma esticadinha de leve e colocar novamente. Se não resolver, ela vai precisar ser substituída. Monte todo o mecanismo novamente e verifique se deu certo. Se você acha que a potência da descarga está fraca, verifique se os botões nas laterais da torre estão alinhados. São eles que vão controlar a saída de água. Se a água da caixa parou de subir, você precisa verificar o que está acontecendo com a torre. Se ela não consegue puxar a água, é provável que esteja entupida. Remova o filtro da entrada de água da caixa acoplada, limpe bem e coloque novamente. Se ainda assim não resolver, retire a trava da parte superior da torre e gire no sentido anti-horário. Retire a borracha da tampa, limpe e coloque novamente. Remonte tudo, insira a trava e veja se resolveu. O que acharam desse vídeo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Me conta aqui nos comentários o que mais vocês querem ver aqui no canal. A lista com todos os materiais que eu utilizei, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Um beijão pra vocês e até mais. Tchau!